4 minutos, muito boa tarde, bom início de semana, uma terça-feira com características, com um jeitão de segunda-feira, pós um feriadão no dia 12 de outubro, dia da criança para o comércio, mas um feriado nacional religioso, dia da padroeira do Brasil, a Nossa Senhora Aparecida, então a terça-feira com um jeitão de segunda-feira, hoje, terça-feira, dia 13 de outubro de 2020, hoje é o dia, me afasta aqui o apontamento do calendário sazonal, dia do fisioterapeuta, profissionais de altíssimo gabarito, que tem o coração nas mãos, coração nas mãos, os fisioterapeutas, é uma maneira simbólica de enaltecer, de valorizar e principalmente reconhecer os fisioterapeutas, eles têm o coração nas mãos, está certo? Então, senhores e senhoras fisioterapeutas, data merecida, parabéns pelo dia da sua comemoração, com certeza merecida. Doze horas e mais seis minutos, já começamos o Jornal do Meio Dia aqui na TV Sul Catarinense para os 15 municípios do extremo sul, o Vale do Araranguá, e agora, como já estamos, já se tornou de praxe, ainda bem de forma jornalística, profissional, com conhecimento de causa, vamos conversar com o Ronaldo Coutinho. Ronaldo Coutinho, muito boa tarde.